Olá, meus queridos, eu sou Dmitry Cosma. Eu também sou Dmitry Cosma, pai dessa criatura. E eu sou Cosma, mas não sou Dmitry. Eu sou Eduardo Fraguas Cosma, irmão de um e tio de outro. E esse é um podcast sem freio, descendo uma madeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. O tema do programa de hoje, eu trouxe meu tio aqui, junto com meu pai, que a gente vai falar sobre o exército durante a ditadura. O meu tio fez o exército durante a ditadura, então a gente vai falar como era nesse tempo. Não só sobre o exército, a gente vai falar da vida de um modo geral durante esse período. A gente vai tentar ser o mais isento possível. Se é que é possível ser isento nessa situação, tentaremos ser. E vamos contar como era a vida nesse período, não só da questão do exército, mas acho que uma parte importante da história vai ser isso daí, porque estava lá dentro, viu como que era. Então, acho que vai ser bacana, vai ser um bate-papo bem interessante. Então, eu, por exemplo, a opção para se apresentar para o exército, quando a gente tinha os longínquos 18 anos, era ou tiro de guerra, tá certo? Ou CPOR. Como eu vou começar a minha história mais rápido... O meu pai não vai começar? Ele era sem freio, todo mundo sem freio. Não, mas é só para introduzir a coisa. Ah, tá, só para introduzir, só tudo bem, que ainda tem que fazer um jabá de abertura aqui, vai lá. Não, não, você vai fazer... Ué, mas por que você não faz esse jabá logo, então? Bom, deixa eu fazer o jabá logo, então, e depois eu libero aí, pessoal. Tá ansioso de mão, hein? É muito ansioso. Ah, não, ele não falou. O jabá demora demais. Não, o jabá rapidinho aqui. Vamos para o jabá. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br Dmitry Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode procurar no Google por Sem Freio Podcast, que você vai encontrar a gente lá em vários, vários agregadores, você escuta onde você bem entender, né? Não deixe de se inscrever no nosso podcast, seguir, por exemplo, no Spotify, você clica seguir lá, e você vai receber as notificações dos episódios novos, que são lançados normalmente todas as terças-feiras. Estamos em um período especial aqui, a gente está lançando episódios extras para vocês também. E, por último, aqui, nosso último jabá, participe, você pode escrever para o semfreipodcast.gmail.com ou se você estiver assistindo em vídeo, você comenta aqui na própria página do vídeo, que a gente vai responder futuramente também. Feitas as devidas introduções de jabás, vamos agora para o papo sem freio aqui. Você não ia fazer, já que é para fazer jabá, você não ia fazer a divulgação dos outros canais? Você faz sempre, do filme, tudo isso? Olha aí, meu pai já está querendo mais jabá, meu pai quer mais jabá, então vamos fazer mais jabá. Quem não assistiu ainda o nosso longa-metragem Desamantes, está disponível no Vivo Play e no Look, uma comédia dramática, independente. Assista o trailer, está aqui disponível, na própria página aqui desse episódio. Assista o trailer também, e o link também para você, ou comprar ou alugar o nosso longa-metragem, e dar uma força aí para a gente, para o cinema independente brasileiro, de qualidade. É isso. É, excelentes locações, muito bom. Muito bom. Aconselho. Vamos lá, vamos para o programa então. Vamos soltar o freio dos dois. Ó, eu vou ser só o mediador aqui, vou deixar os dois conversando, e vamos ver no que vai dar aí. Vai lá. Duvido, mas vamos lá. Fala pra caramba. Bom, eu estava... Eu não sei se vai aparecer aí. Então, a maneira de servir exército lá pelos idos, de que eu tinha 18 anos, já faz muito tempo, ou o camarada se alistava no tiro de guerra, ou se alistava no CPOR, tinha outras opções, né? Marinha, mas a gente não entra nisso. Então, eu também fui me alistar no CPOR, só que eu não queria, né? Então, quando eles perguntaram se eu tinha algum problema, ah, eu uso óculos, pá, então me mandaram sair fora. Então, já fiquei quase que livre desse negócio. Aí, o Dudão foi para o CPOR. Mas você queria ir? Espera aí. O Duda queria ir, né? Ou não? Eu... Não, deixa eu contar. Começa assim, né? Eu me alistei no tiro de guerra em Mugidas Cruzes. Ah! Só que eu entrei na faculdade muito cedo. Entrei com 17 anos. Então, eu me alistei, né? No ano que eu fiz 18 anos, eu me alistei e fiz faculdade no primeiro ano. Primeiro ano da faculdade. Aí, no decorrer desse primeiro ano, eu em São Paulo, me recomendaram, e o babaca que aceitou, né? Transferir o título, como é que chamava? O alistamento. O alistamento militar, né? Isso, isso. O alistamento militar para São Paulo porque tinha uma facilidade. Ou a grande maioria era dispensada por excesso de contingente na época. Ah, é verdade. E aí eu falei, bom, eu vou me... Então, eu vou em São Paulo e não vou fazer. Senão, putz, se for fazer tiro de guerra em Mugidas fazendo faculdade em São Paulo, vai ser o caos, né? Aí, o que acontece? Quando eu fui me alistar, o carinha lá falou, olha, é melhor você se alistar no CPOR, você transferir para o CPOR, porque você já está na faculdade. O CPOR precisava que você tivesse o colegial, o chamado colegial, o atual ensino médio completo, né? Peraí, deixa eu só fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta antes. Que ano era isso? 71, 72. 71 é listamento, 72 é ofício. Mas, um parênteses antes. CPOR é Centro... Curso de Preparação de Oficiais da Reserva. Entendeu? Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Então, você era preparado para ser um tenente lá. Então, você saía como tenente. É por isso que você tinha que ter o colegial completo, né? Na época, colegial, hoje, ensino médio completo, ou primeiro ano de faculdade. Aí, o cara falou, não, mas você não vai fazer, puta. Ser soldado aqui em São Paulo era uma paulada. Você podia participar da PE, da temida PE. Lembra? A Polícia do Exército que ficava aqui perto da minha casa, hoje, na Rua Tutóia, perto do Ibirapuera. Então, era uma coisa, assim, muito complicada. e tal, e aí, o babaca aqui foi aceitando as opiniões sem, né? E aí, entrei no CPOR. Aí, vamos fazer o exame do CPOR. E eu não queria... Ah, e a ideia era... Tudo que eu não queria era fazer. Nem me ocorria, na época, de eu querer fazer o CPOR. Ou fazer exército. Eu já estava na faculdade, né? Já tinha terminado o primeiro ano, né? Ou seja, eu iria terminar o primeiro ano, né? Pô, precisava trabalhar, essas coisas todas, né? Mas aí, começaram os testes. Eu, fisicamente, eu era meio bobão, assim, meio gordinho e tal, né? Mas eu tinha uma certa noção de basquete. Né? Aí, teve o exame, teve o exame lá de esporte, e no basquete era tudo nó cego, né? Eu, mais ou menos. Aí, eu me lembro que um cara passou a bola pra mim, né? E eu, como eu tinha uma certa noção, veio um cara que nem uma vaca brava, né? Ele veio, eu dei um jogo de corpo, né? O cara passou voando, eu fiz a bandeja, né? E aí, fui bem nesse teste. É, mas aí, peraí, o Dudão tá... Viu, Dudão? Caramba, deixa eu interromper, que tá dando gol tênis. Você tá sendo muito humilde. O Dudão jogou na seleção de mudir de basquete, viu? Então, é, não é bem assim, né? Ah, não interessa. Era uma percadesca total na seleção de mochila. É. Mas o interessante é... Bom, aí passei nessa fase, apesar de ser meio ruim pra fazer ginástica, eu sempre me cansei muito e tal, né? E aí fomos pro exame teórico, né? Aí, uma das perguntas que eu me lembro muito bem, jamais esquecerei, e agora vocês estão falando assim, tá vindo na minha memória, era por que serve a transamazônica, a rodovia transamazônica. Que era uma fala comum na época, né? E eu falei pra fazer a integração do Brasil, que era o que eu ouvia lá, né? O que eu ouvia? Aí fiquei a pau, né? Aí fudeu. Aí virei, aí fui convocar. Essa resposta... Se falasse o nome do ministro na época, então, é, Dudão? Mário Tavi Andreasa. Olha a cultura inútil. Aí, rapaz... Deixa eu perguntar uma coisa. Calma. Antes disso, vocês tinham... Qual que era a imagem do exército, da ditadura nessa época, pra vocês, especificamente? Então, Dimitrinho, a gente tinha uma grande censura no país. Sim. E, realmente, na minha idade, de 17, 18 anos, era muito pouco conhecido o que estava rolando nos bastidores. Então, pra mim, o Brasil estava vivendo uma fase maravilhosa. Tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo com um time brilhante que o governo usou muito, a imagem do Peré, do Rivelino, usou muito isso. Então, estava... O Garrastazu Médici era considerado um baita de um governante, um baita de um estadista. Porque estava fazendo estrada, fez a ponte Rio-Niterói, a Embratel estava rolando em 72, teve a TV Acores. Então, estava naquela evolução. Então, a noção que eu tinha... Depois vou contar um pouco da faculdade que eu estudei na USP. Quando terminar o exército, eu entro um pouco pós-exército. Acho que é interessante também entender. Mas, então, quando eu entrei no exército, pra mim, o Brasil estava legal. E olha só, rapaz, crescendo alguns anos a 10%, que a China cresceu recentemente. Então, pra mim, era aquele mundo maravilhoso. Pra mim, era um pouco diferente, porque eu já tinha me formado em 1970. Aliás, foi o ano que comecei a trabalhar. E essa era a minha visão também. Fiz a faculdade, até participei de algumas passeatas. Eu estudava aqui no Parque Dom Pedro. Então, naquele ano, eu estava no Parque Dom Pedro, no ano da... Era 74, 73? Não, 64, por aí, né? Que foi justo quando eu entrei na faculdade. E aí eu participei, fiz a escola toda sobre a égide da ditadura, tá certo? E eu fiquei muito surpreso, porque foram me buscar em casa pra trabalhar, literalmente. Tinha um vizinho lá que me conhecia, conhecia meus pais e tal, e conhecia uma pessoa que trabalhava na fábrica de café solúvel lá em Mogi. E aí vieram me buscar em casa. Não, você tem que ir. Não, mas eu queria ficar mais uns 15 dias de férias. Não, não, não. Tem que ir amanhã. Tá bom. E aí começou a vida. Entendeu? Pronto. Bom, aí, então, eu falei, né? Eu não queria fazer exército, mas fui levando, foi quando eu me vi, eu tava dentro do exército. Puta, eu falei, ah, meu Deus do céu, como é que eu vou conciliar agora a faculdade e o exército, né? Aí, um belo dia de fevereiro, comecinho de fevereiro, começo. Eu tinha o cabelo aqui no ombro, né? Primeiro grande impacto, eu tinha o cabelo aqui no ombro antes de entrar no exército. Aí, eu tive que fazer o corte Príncipe Danilo, né? Aliás, a mulherada adorava, meu cabelo era bonito pra cacete e tal. Aí, eu tive que fazer o corte Príncipe Danilo, que tá na moda hoje, né? Aquele príncipe tá meio raspado embaixo. Ele fica assim, né? Olha. Chamava, né? Não era o Reco, tá? O Reco era bem pequenininho. Ficava um pouquinho mais cheio aqui em cima. Que tá na moda hoje, né? Tem muita gente... Como se chama Príncipe Danilo? Esses caras do sertaneiro, tem muito que usa o Príncipe Danilo, né? E lá fui eu fazer o exército, cara. E lá fui eu fazer o exército. Em plena... Aí, em 72, tava rolando a guerra... a guerrilha do Araguaia. E eu não fazia a menor ideia disso aí, né? E aí foi, né? Foi tocando. No CPUR, tem aulas teóricas e aulas práticas, exercício, ordem unida e o diabo a cabo. Aí, eu escolhi... Talvez, pela um pouquinho a minha facilidade com matemática, eu escolhi artilharia. artilharia. Artilharia, o que que é? Você dá tiro de canhão, né? Naquela época, não tinha nada eletrônico, né? Então, você tinha que calcular os tiros. Depois, eu vou chegar lá, né? Vou falando, sim? Vocês vão me ter um tempo? Sim, sim. Essa é a ideia. Eu vou contando os meus recordos aí. É isso aí. Bom, aí começou o CPUR, aquela loucura. Para você ter uma ideia, eu morava no Paraíso, aqui pertinho da PE, da Polícia do Exército. O CPUR era lá em Santana, na Rua Alfredo Pujol. Quem conhece... Hã? Na Rua Alfredo Pujol. Fredo Pujol. Eu fui me apresentar lá. Quem conhece São Paulo? Tem o Campo de Marte, seria, assim, umas quatro paralelas para cima do Campo de Marte, para quem tem uma ideia. Quem tem o Campo de Marte, para cima, umas quatro paralelas, dá um quilômetro do Campo de Marte. Então, eu tinha que pegar um buzum do Paraíso, eu ia a pé até a Paulista, pegava um ônibus até o centro e do centro pegava outro ônibus até a Santana. Não havia metrô na época ainda. A metrô em São Paulo foi em 73. E aí eu tentava ir na faculdade, mas não dava. A faculdade tinha aula à tarde, aula de manhã, e o CPR era todo dia de manhã e um dia à tarde. Eu não me lembro se era segunda, terça. Então, não dava. Aí tranquei matrícula. Você pegava ônibus fardado ou não? Pegava fardado e era de graça, o ônibus, na época. E meu pai ficou muito bravo de eu ter trancado matrícula. Então, aquele ano que eu ganhei entrando cedo na faculdade, eu perdi. Perdi não, ganhei, como vocês vão ver mais tarde. Você falou do seu pai. Qual era a visão do teu pai nessa época de você ter feito exército, de você estar fazendo exército? Dmitry, não tinha, assim, nenhuma inspiração, não. Não achava... É a vida que estava seguindo. Ele não ficou nem bravo. Nem bravo, nem. Ele ficou indiferente. Mas ele ficou indiferente. Eu não me lembro nenhuma discussão. Não, nenhuma reação, nem boa, nem a favor, nem contra. Minha mãe ficou um pouco preocupada de que eu ia perder um ano na faculdade. Mas, sobre o exército em si, nada de especial, não. Veja que eles não sabiam que ele podia ser convocado, né? O quê? Veja que eles não sabiam. Nossos pais não sabiam que você poderia ter sido convocado a qualquer momento. Se a coisa complicasse, você ia lá para a Goiá. Nem você sabia. Nem eu. Estou falando sério. Era uma cegueira. Era uma cegueira. Mas nem sabia nem sobre a guerra, especificamente sobre a guerra da guerra. Nada. Não tinha informação. Eu sabia que tinha... Não, o que eu sabia, para ser preciso, eu sabia que tinha um bando de assassinos comunistas que comiam criancinho, que queriam tomar conta do Brasil. Mas eu não sentia no ar esse negócio. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha que dar guarda a cada, digamos, eu não lembro bem, dois, três meses. E eu ficava na guarita. Eu ficava na guarita. E eles falavam muito cuidado, tem que ficar atento, porque pode vir um cara e jogar uma bomba. E já teve isso aqui na PE, né? Mas eu não tinha esse clima, gente. Confesso que eu ficava na guarita com o saco na lua, com sono, principalmente se você pegar das duas às quatro da manhã. Esse era o horário mais tenebroso, ou das quatro às seis. Eram os horários mais tenebrosos que vocês faziam, né? Para vocês fazerem... Para passar o tempo, eu batia punheta na... Na guarita, lá. Todos faziam isso. O tempo não passava. Era uma loucura, né? Ficava pensando em besteira. Ficava pensando em besteira e já viu. Só pensava em besteira, né? Passavam umas mulheres lá do lado. Então, o que eu sabia é que tinha um bando de comunistas que podiam atacar o exército, né? E que o Brasil realmente estava sofrendo muito com esses comunistas que podiam tomar o poder se a gente não fizesse nada. Mas eu não senti o clima. O clima, no exército, era de muita alegria, muita festa e muita ralação, né? Então, basicamente, é isso aí, né? Lá não tinha clima... Lá dentro não tinha nada tenso. Era só festa, vamos dizer. Entre aspas. É. Era uma... Imagina uma escola militar, né? Que você tinha aula de manhã, tinha exercício, né? E depois aí tinha os campeonatos, tinha os acampamentos, tinha... Você vê essas ordens unidas na rua, né? Que você corre. Essas coisas. Então, um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um, né? E era uma escola militar, basicamente. Era uma escola militar e que você vivia lá. Lembrando que isso, só para o pessoal contextualizar, isso era durante o AI-5, tá? Durante o AI-5. O AI-5 foi em 68, né? Esse caso foi em 72. Acho que o ano que morreu o Herzog, né? Ou 73. Herzog foi em 73. 74. Posso pesquisar aqui. Vai falando que eu vou pesquisar. É, acho que foi em 74, Herzog. Isso foi em 72, mas era no regimão do gás. Era o ano do Sesc Centenário, que depois tem uma passagem bacana também para contar disso aí. Agora, a coisa interessante porque... Peraí, só para dar informação aqui, pessoal. Informação jornalística. O Vladimir Herzog morreu em 1975. 75, ah, tá. Bom, mas o que é interessante, né, é que a gente estava lá em pleno AI-5, eu já trabalhava, né, só que a gente não recebia informação, né? Naquela época, eu só tinha uma fonte de informação, era TV, rádio e jornal. Como isso tudo era censurado, eu não me lembro. Eu só lembro que eu li o Pasquim nessa época, porque eu me lembro disso aí. E o Jornal da Tarde, que era um jornal que, no começo, ele não era censurado porque era inteligente, né? Acho que a Solange lá não pegou a história e deixava coisas muito interessantes para a gente. Era um sabor muito bom. Então, mas vocês liam o Pasquim. Vocês liam o Pasquim. Vocês tinham essa... O Pasquim já... É o Pasquim nessa época de estudante, né? Porque eu me formei em 70, então o Pasquim acho que nem existia mais depois de 70. É, o Pasquim foi em 69 a 71, eu acho, Dimitrinho. Agora, o Pasquim... Vou pesquisar aqui também. Eu lia... Segue a conversa que eu vou pesquisar. Ele foi criado em 69. É fascinante, assim, né? Agora, a gente... Mas a gente não entendia boa parte das coisas que eles falavam, pela nossa ignorância e tal. Eu confesso que poucas coisas a gente entendia, né? É, porque era bem sutil. Mas eu lia assim, eu lia... A célebre entrevista da Leila Diniz, que falou palavrão, tudo, eu fiquei assim, apaixonado. Tinha o... Quando o Milor contou que deu a 5 mil transada, que ele contou, fez uma crônica sobre isso, que eu me lembro bem. Caetano Veloso também fez uma entrevista. Então, essa parte eu li. Agora, a parte política, eu entendi há pouco dele. Eu tinha pouco. Realmente, a gente era muito alienado mesmo, nesse sentido. É, e é engraçado, porque a nossa família... Eu me lembro de Jabuticabal, né? Porque eu era garoto em Jabuticabal. E, na época das campanhas, a gente teve tio que foi candidato a deputado, tudo isso, mas a gente participava como um moleque, sempre tomava partido de um, né? E gozado que essa coisa depois não continuou, né? Em Murgia, a gente ficou um pouco, sim, alienado. É verdade. Não, eu, depois que eu comecei a entender melhor, eu vi que eu era completamente alienado, né? Eu vou fugir um pouquinho, só para falar uma coisa. Eu, quando eu voltei para a faculdade, em 73, né? Eu fiquei em 72, e eu fui estudar na USP, matemática, área de computação. E aí chegou um carinha lá, né? Chegou um carinha, inteligentíssimo, um gênio, um gênio, que ele, depois, ele contava que ficou afastado, não dizia o porquê, né? Ele ficou afastado aí uns quatro anos, ele já era para ter se formado e tudo mais, né? E o cara era um gênio, perfeitamente um gênio, era para ser um professor e tal lá, né? Ele era aluno, aluno. E depois a gente veio a saber que ele estava preso, né? Ele ficou preso todo esse tempo aí. Mas não emocionava muito. Ele contou detalhes, como que foi? Não, não contou detalhes. Ele ficou totalmente afastado. Ele deve ter sido torturado, né? Ele não contou nada. E eu nem desconfiei que pudesse ser isso, hein? Olha a ignorância. Agora, a minha alienação, né? Mas eu nem desconfiei que fosse esse o assunto. E depois, mais tarde, que eu vinha a saber, uns dois, três meses, depois que ele chegou, que eu vinha a saber, né? Ele não contava com medo, né? De alguma coisa. Ele não contava para as outras pessoas. Provavelmente ele ficou com medo. Provavelmente com medo, né? Provavelmente com medo e tal, né? E aí, rapaz, durante o exército, então, voltando lá... Voltando. Os três primeiros meses do exército não tinha arma específica. Todo mundo tinha aula com todo mundo e tudo mais, né? E tinha os exercícios e tal. E terminava essa fase num baita acampamento aqui perto de Guarulhos, né? Perto de Guarulhos, era uma fazenda do exército chamada Candinha, né? E era uma semana de acampamento. Era coisa de maluco, coisa de doido mesmo, né? Então, você saía no meio da madrugada para caçar terrorista, bandido. E aí fazia um frio naquele... Era maio, né? Fevereiro, março, abril. Era comecinho de maio. Já fazia um frio desgraçado lá, era o outono, né? E eles te acordavam de madrugada para fazer orde unida, te jogava água. Era um sofrimento filha da mãe lá, né? Mas, peraí, você falou que saía para caçar terrorista e tal. Isso era simulação. Era exercício, né? Caçar bandido, caçar inimigo e tal, né? Era para caçar simuladamente. Caçar simuladamente. E aí, cara, eu me lembro de ter essa frase assim. Puta merda, o que eu estou fazendo aqui, né? Perdendo um ano. E aí eu me lembro também da seguinte conclusão. Eu falei, mas já que eu estou aqui, bicho, não tem mais jeito, vamos aproveitar isso. Porque a partir daquele momento entrava na arma, entrava a partilharia, né? E aí partimos a partilharia. E nessa situação... Então, para você ter uma ideia, esse acampamento era um inferno. Você tinha que fazer uma marcha, meio correndo, meio marcha, de 32 quilômetros, passando por riacho com o mosquetão, né? Era o mosquefal, que chamava, né? Que era a espingarda lá. E a mochila, assim, acima da cabeça, né? Para percorrer o rio. Você ficava todo molhado. Mas você estava preparado fisicamente para fazer isso? Porque... A gente tinha se preparado. Eu estava melhor do que estou hoje, mas eu nunca fui muito bom, irmão. Mas estava mais, né? Porra, imagina, estou quase todo dia fazendo ginástica lá, né? Mas eu era... Eles prepararam antes, né? É, mas eu era pior que a mesma. Eles fizeram... É, eu era pior que a mesma. Eu nunca fui muito... Nunca tive muito fôlego e tal, né? E aí, bichão, quando voltamos, depois já na artilharia, a minha vida, a minha cabeça mudou. Porque eu ficava sofrendo, né? Eu ia... Porra, que merda! Porque eu tinha que acordar quatro e meia da manhã no Paraíso para chegar às sete lá no Exército, pegar dois ônibus e tal, né? Então, era muito chato isso aí, né? E aí comecei... Quando fui partilharia, eu comecei a curtir, né? Comecei a gostar. Aí tinha aula, tinha aula de topografia, aula de comunicação e tal, né? E aí tinha os jogos. Uma coisa que eu me lembro, com muita ternura, era quando tinha o recreio, naquele friozinho, já era maio, né? A gente já fumava, na época, fumar um cigarrinho lá no meio do sol, lá na quadra de basquete. O CPOR chama Solar dos Andradas, é onde o Zé Bonifácio de Andrada e Silva morou, teve... É uma casa tombada pelo patrimônio, é bem interessante. Então, ela é dos lados e no meio tem uma quadra de poliesportiva, né? Então, foi andando assim, né? A minha vida... E aí muita história engraçada disso. Na época, fiz grandes amigos, né? E aí tinha... Aí teve uma vez, continuando também nessa parte de curiosidade, teve uma... Teve alguns... Teve umas duas ou três reuniões... Experiências de você ir dar tiros, né? Dar tiro. Então, nós íamos para Três Corações, a cidade do Pelé, que tinha uma área de tiro do exército. Lá nessa... Em Três Corações, tinha uma escola de sargento. E a de ônibus ou de caminhão? De caminhão. A gente ia... E era uma merda, né? Que burrava. Não tinha cinto de segurança, não tinha nada, né? E aí, rapaz... E aí... Lá na expedição que a gente fazia, na excursão, era uma delícia, né? Você armava as barracas e a comida aí já era muito boa, que eram uns carinhas que faziam só para nós. Era um... Acho que 25 no CPOL, né? Ou 30, 25 ou 30, na artilharia. E só ia artilharia, né? Então, era muito legal que tinha uma comida boa, tinha filme à noite, né? Filme de sacanagem. Foi a primeira vez que eu vi filme pornográfico, foi lá, que os capitães levavam e tal, né? E um detalhe, que era proibido, né? Circular. Circulava sempre debaixo do prato. Era super oito, Dmitrinho. Super oito, né? Super oito na época. Na banca também, nem vendia a revista na banca, você tinha que comprar escondido, né? Tinha um lance assim. Era um barato. E aí... Peraí, uma dúvida. Isso durou só um ano, isso tudo? Um ano. Um ano. E teve alguém que pediu a conta antes de terminar o ano? Foi reprovado na passagem do curso básico pro curso das armas, que foi aí que terminava com esse... terminava com esse... com esse acampamento. Um cara foi reprovado. E aí ele voltou pra ser soldado. Um cara reprovado. Era um cara de nível bom e gente rica, viu, irmão? Ah, vai ver que foi de propósito. Não, acho que... Mas ele sofria... No CPO, ele sofria muito menos. Lá, soldadesca, sofria pra burro. Tinha que dar guarda. Tinha gente que só era convocado pra dar guarda. Dava guarda e a cada 36 horas dava guarda. Então, era melhor ficar no exército, no CPO, sem dúvida. E aí? E aí, nesse acampamento dos tiros, era muito bacana porque você... Olha como que devia ser a guerra naqueles tempos, né? Porque era... Pouco tempo depois da Segunda Guerra, se você for pensar bem, né? 70... Eu vi em 25 anos. Vinte e... Vinte e cinco anos. Só depois do fim. A Segunda Guerra acabou em 45, né? E aí, eu lembro que a gente esticava um fio, né? Até um ponto alto pra gente ver o alvo, né? E aí... Então, ficava uma turma, aí esticava o fio e ficava falando com a linha de tiro. Então, a linha de... E aí, tinha a marcação lá com os... Aqueles aparelhos topográficos, né? Falava, olha... Longitude X, latitude E. Teodolito. 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 Aí ficavam... Aí os tiros ficavam calibrando. Olha! Um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima, meio grau. E aí ficava atirando. Aí tinha no alvo, era N.A. E explodia a porra, né? Mas aí o adversário precisava estar combinado também. Tinha que combinar. É isso que eu tô te falando. Tinha que combinar. E era uma... Bizarra. E era uma puta morosidade. Você pegava os fios e você enrolava o fio, desenrolava o fio por dois quilômetros, cara. E depois enrolava de novo, aí ia pro outro lugar. Parecia o exército da terrinha lá, pô. E era assim mesmo. E eu atirava com o cérebre obu 105 milímetros. Normalmente você vê muito desses obus que eles dão salva de canhão, que você vê. Ele tem dois chifrinhos assim e um chifre no meio, assim, e ele fica meio inclinado. Aí você dá um tiro. E a linha de tiro era uma loucura, porque tinha nove caras pra dar tiro. Ó, treco. Então, um enchia, punha o... Punha a pólvora no... Como é que chamava o... A lata lá? O fusível. Não, punha o... Espuleta, sei lá. Não, espuleta que dava... Tinha espuleta, mas tinha o... A câmera, né? De carregar a pólvora. Então, tinha que botar pólvora na lata lá, que eu não lembro mais o nome. Aí tinha que botar a ogiva e depois tinha que botar a espuleta. Aí um punha a bala no canhão, o outro fechava e o outro... Um regulava e o outro atirava, né? E você tinha que atirar assim. Você fechava e atirava. Não tinha a protetora auricular, não. Não, não tinha. E aí um japonês... Um japonês que, inclusive, morreu, que Deus o tenha em bom lugar, que era nosso colega, ficou surdo o acampamento inteiro lá. Você tinha que abrir a boca. Ah, você tinha que abrir a boca. Você tampava a ouvida e abria a boca. Você fazia assim, puxar e abrir a boca para não ficar surdo. Para não dar o vácuo, acho. Porque era um barulho insano lá dentro. Mas era uma diversão esse negócio. O que mais você lembra aí dessa época? Outra coisa. Aí a gente... E tinha o capitão Agostinho, que era uma grande figuraça, um cara inteligente. Esse cara estava querendo ir embora do exército, alguma coisa assim, mas ele era um cara... Você percebeu que ele era diferenciado dos outros. E ele dava aula de orde unida com canhão para você fazer exibição. Então, você ia se apresentar, você fazia exibição e tal. E aí, um dia, chamaram a gente para um sábado para fazer uma exibição aqui no QG do Segundo Exército, que também é perto do ginásio de Ibirapuera, que é bem... É em frente ao círculo militar, onde casou o Rafael. E a gente foi fazer a tal da exibição com o mosquetão. Então, tinha que fazer direita, vou ver e tal. E tinha uns comandos diferentes, e a gente estava tudo destrenado, não sei, foi muito rápido. Então, foi uma lástima a apresentação. Eu ia para a direita, o cara vinha para a esquerda, e contava para o outro lado. Aí, um abaixava, o outro levantava. Sugiro assistir o incrível Exército de Branca Leone, viu? Estava aparecendo. Foi boa referência. Estava mais ou menos parecendo, rapaz. Aí, o capitão ficou enlouquecido, rapaz. Aí, acabou a porra, ele abortou a operação, fomos para o quartel, e nós ficamos das quatro da tarde até as dez horas da noite fazendo. Pagando, pagando. Estava tudo preso. Foi muito legal. Muita história, Ingras. Outra história que eu me lembro, contando a parte não política, e a parte gostosa, num dos acampamentos, a gente tinha que fazer uma marcha... Ah, tínhamos acampamentos que eram marchas. Marchas grandes, de 1932. Teve marcha de 64 quilômetros, que você fazia em dois, três dias e tal. E era sofrido. Isso era sofrido para cacete, porque cansava muito. E aí, um dia, a gente estava lá. Então, paramos para descansar. A gente estava com uma sede, já tinha acabado a água do cantil. E a gente estava fodido, porque tinha mais três horas de marcha, todo mundo tinha acabado. Era já setembro, outubro, já estava um calor infernal. Foi isso aí, feito lá perto. Foi lá na... Foi na região do Vale do Ribeira, isso aí. Eita vida, ali é duro, hein? Ali faz um calor senegalisco. Aí paramos lá para almoçar. Paramos para almoçar. Todo mundo com uma puta sede. A gente almoçava, eles davam uns... Eram umas latinhas com álcool e tinha uns macarrões também com álcool. O macarrão enlatado, que você esquentava na latinha e comia. Uma merda, mas era aquilo que tinha para hoje. Aí o Alex, meu grande amigo Alex, subiu o morro, né? Falou, pessoal, puta, achei uma bica de água lá embaixo, que é do cacete, água fresquinha e tal. Aí desceu todo mundo lá. E esse Alex é um filho da puta. E não tinha porra nenhuma. Ia matar o desgraçado. Não tinha nada. Era sacanagem. Não rolava uma cervejinha lá, não, Lula? Não. Nada. Nada. Tinha depois de expediente, mas lá não, nada. Não rolava nada por trás, por debaixo dos panos. Pelo menos da minha turma, não, viu, Dimitri? Não só de cerveja, de outras coisas também. Coisas que não deveriam estar lá e tal. Não, droga, por exemplo, não tinha. Droga, acho que... Com certeza. Não, droga não existia. Hã? Não, você falou, porque tinha o pornô, por exemplo. O pornô também já foi meio por baixo dos panos, por exemplo. O filme pornô. Ah, sim. Mas esse era oficial que era quem levava, né? É oficial ainda, né? É, nem porque a gente não tinha nem tecnologia para isso. Agora, droga, essas coisas, nunca vi lá. Nunca, nunca, nunca vi. Teve um caso célebre também, ainda das recordações, que tinha um... Quando o cara fazia bagunça, tinha um monte de soldado no CPUR para fazer os serviços normais lá. E nós éramos alunos, eram os riquinhos lá, né? Esse soldado... Esse soldado... Esses soldados estavam fazendo o tiro de guerra e eram convocados para lá, é isso? Não, tiro de guerra, irmão, é no interior só. Onde não tem quartel. Lá eram soldados mesmo. Ah, mas eles estavam no... Eles eram soldados, eles não tinham nada a ver com o CPUR. Eles só foram convocados... Eles estavam alocados no Solar dos Andradas para fazer vários serviços, dar comida para os cavalos, limpar... Limpar banheiro... Fazer comida para os oficiais, dirigir jipe, dirigir caminhão, e fazer todas... E tinha bastante gente, era um contingente maior. Era até uma divisão de classe, nós éramos os alunos lá. Tinha gente bem rica lá na minha... Na minha classe lá, né? Tinha gente bem... Tinha o dono... Eu lembro, Salvador Pauletti, que era dono da ETE. Tinha o Edward Boring, que era do laboratório Boring. Tinha uns caras... Guedes, H. Guedes, que era uma construtora. Tinha uns caras fodidos lá. Eles iam... Eu morria de inveja que eles iam com aqueles opalão, sabe? Os antigos opalas, né? Tudo em... Opala da Invemo, você lembra, irmão? É, sei. Então, o cara ia com Opala da Invemo. Mas eu acho que os pais deles é que mandavam eles para lá, né? Eles eram da direita. Para se disciplinar também, né? Isso, é. Por quê? E alguns gostavam muito diferente de mim, que estava lá meio para... Para fazer lá, cumprir ordem, né? Tinha negro que gostava, né? No nosso negócio do Facebook aí, agora, do WhatsApp, tem cara que até hoje lembra e vibra, né? Para você ter uma ideia com o exército, né? Então foi... Então tinha essas coisas. E aí, porra, teve uma outra vez, foi em Caçapava. Caçapava tem um exército de infantaria muito importante lá, né? E teve um conjunto, teve uma grande... Um grande exercício de armas com todo o exército de São Paulo. Parecia a guerra. Parecia a guerra. E aí eu dei tiro de tudo, que você possa imaginar. Ponto 50, obuso, aqueles que você deixa a mão, como é que chama? Acho que é bazuca, né? Bazuca, tinha uma série de coisas que eu acabei dando tiro lá. E era uma simulação de uma grande guerra mesmo, né? E dava tiro num vale que tinha, você via explodindo coisa, parecia uma guerra. Era, imagina um cenário de guerra mesmo, né? A noite... E era a bala de verdade mesmo? Bala de verdade. Bala de verdade num lugar que não tinha gente, né? Eles evacuavam, tudo mais. Ah, que pena! Não! O meu pai... Deixa eu contar isso daqui. Eu, quando eu era adolescente, não queria fazer nada da vida. Aí meu pai me ameaçava. Você vai pra Caçapava. Isso que era uma ameaça. Caçapava é foda. Caçapava é... É a apresentação desse teu sobrinho no exército com a aventura também, viu, Dudão? Aí conta a história. Depois nós vamos... Porque essa história é boa pra cacete também, viu? Essa história é boa. Conta aí, vai. Conta aí, Tom. Ah, não. É que... Conta. Ele tinha 17 anos, acho que. Não tinha feito 18 ainda. Não, ele no final do ano. E aí tinha que se alistar no exército. Ele não sabia onde era, né? Ah, me leva, me leva. Fazer um escândalo desgraçado. A gente acabava fazendo o que ele queria, né? E eu sei que... Bom, na época não tinha Waze, GPS, nada, né? Eu tinha que achar a avenida... Olha a memória, hein? Avenida Nova Independência, né? Então, fui lá. Mas eu vi errado no mapa, lá no... Na planta da cidade. E fui lá na PQP, lá. Não sei aonde. Era uma outra Nova Independência. Eu achei que quando chegamos lá, estava atrasado, tal. Bom, e aí ele conta. Eu larguei ele lá. Não, mas espera. Eu não vou esperar, não. Tchau. Você pega o ônibus, se vira, pode estar pra casa. Você desespera. E lá dentro. Eu fiz de óculos. Eu não... Eu precisava usar o... Eu não gostava. Fui de óculos lá, só naquele dia. O cara, ó. Você quer fazer exército ou não? Ah, eu tenho que ir. Mas é que eu uso óculos. Não perguntei se você está usando óculos. Você quer fazer ou não? Você não sabe se era pegadinha, né? Não sei o que... Fica difícil, né? Com óculos. Não sei como é que é. Ah, vai pra lá, então. Vai pra lá. E aí mandaram tirar a roupa. Não é fácil. Ah, mandaram tirar a roupa. Todo mundo tira a roupa aqui. Não, mas eu também preciso, porque eu uso óculos. Tira a roupa, caralho. Não, tira a roupa. Foi desesperado. Mas eu não tirei, não foi? Acho que não foi. Ah, ele está de óculos. Vai pra lá, então. Não precisa tirar a roupa. Vai pra lá. Aí foi dispensado. Foi dispensado. Foi salvo pelo gombo. Pois é, eu contava com uma coisa assim lá no passado e me fudi, né? Pois é. Mas voltando, vamos voltar. Ah, rapaz, então teve histórias assim muito, muito engraçadas dessa parte. Deixa eu lembro. Ah, bom, agora sim. Você ganhava nessa época, né? Teve uma ajuda de custo lá, não ganhava? Ganhava, mas eles, como era tudo teoricamente riquinho, eles pegavam pra eles, irmão. Como assim? E agora a farda, eu acho que eles davam, né? Só a cavalaria precisava comprar a bota, o resto tudo. Eles davam a farda, mas eles pegavam todo o seu soldo. Oh, louco! Eles pegavam o seu soldo. Não entendi, como assim? Você ganhava, né? Você ganhava um salário. Ganhava um dinheirinho. E eu acho que eles não repassavam pra gente. O CPUR ficava, mas o CPUR tinha televisão a cores na época, na artilharia. Televisão a cores, um clube lá de jogos, né? Tinha pimbolim, bilhar, ping-pong, essas coisas de salão, né? Então, essas coisas tinham lá, né? E, por exemplo, pra fazer, acho que os acampamentos mais sofisticados também, eles usavam essa grana. Enfim, nós não víamos grana, mas também não gastavam nada. Eles falavam... Eu vou ter que fazer esse paralelo, me desculpem. Tipo a prostituta com o cafetão, né? A prostituta está sempre devendo para o cafetão. Então, gastamos isso daqui. É isso. Exatamente, né? E aí eu me lembrei, irmão, de uma coisa importante, que era... Eu me lembro que eles falavam... Gastava-se com as Forças Armadas. Esse é um dado que eu tenho. 17% do PIB na época do regime militar. 17% do PIB. Olha só. Agora, deixa eu só falar agora uma parte, para a gente dar uma discorrida agora sobre as nossas impressões da época e da vida lá. Sim. Quanto tempo falta, Dmitry? Não, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, tá. Tá, aqui é quanto tempo rendeu a conversa. Quando acabava o negócio, né? Quando acabava o CPUR, então acabava o CPUR, tinha todas essas coisas. Tinha um baile de formatura. Você chegou aí, irmão? Foi no círculo militar. Eu acho que o Nardo foi. Eu não sei se eu fui, cara. Não me lembro, viu? No círculo militar, a gente foi em outros eventos lá e tal. Mas eu não lembro. Foi no casamento do Rafael. Do Rafael, isso eu me lembro. Então, mas teve o baile de formatura, foi lá e foi a formatura da Regina, foi lá também. O dia que eu sofri aquele acidente, foi lá também. Ah, tá. Esse nós fomos. Teve formatura, baile, teve espada. Recentemente, eu doei minha espada para o Felipe lá. Não, porque eu quis tirar tudo que eu não via mais em casa, eu quis limpar. Quando eu fiz a reforma, doei. O Felipe, que gosta de guardar essas coisas, eu mandei minha espada para ele. Mas, olha que interessante. Depois que você terminava o exército, o CPR, você saía como aluno. Aluno ficava na hierarquia depois do subtenente. A hierarquia é assim, né? Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí tem segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. A partir do tenente é oficial. Abaixo é galé, 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 ralé. O aluno, quando ele sai do CPR, ele é mais que o subtenente, ele é mais que qualquer sargento e menos que qualquer tenente. Aí ele precisa fazer um negócio chamado estágio de serviço, que você podia escolher aonde você queria fazer o estágio de serviço. E aí eu e a minha turminha, o Alex, o Tiroli, uns outros amigos meus, o Deleon e tal, fomos fazer lá na Praia Grande. Vocês já ouviram falar no lado do forte da Praia Grande, famoso? É o lado chique da Praia Grande. Se você olhar de frente para o mar, é a esquerda, bem à esquerda. É o lado chique. Quem tem casa no forte é o bambambam lá da Praia Grande. E nós fomos fazer lá o estágio. E foi uma delícia também, né? Se bem que ralamos para cacete também, ralamos muito e tal. E fizemos um mês e meio. A gente pegava julho, então você pegava as férias de julho e perdia 15 dias de agosto. E aí eu ganhei um salário, o Deleon. E era um salário, bicho, bem razoável, cara. Eu me lembro que... Até eu e o Alex estavam pensando, se a gente juntasse os dois salários, o meu e o do Alex, acho que dava para comprar um bug usado. que a gente quase comprou. Ainda bem que ele não comprou, hein? Ainda bem que ele não comprou, hein? Ainda bem que ele não comprou, senão... Mas eu era louco para falar mais, porque... Por quê? Porque talvez ele ia ficar com o Google, mas tudo bem. Não vou falar nada, não. Não vou falar nada. Eu tinha feito 20 anos. Era uma puta grana maluca, né? E nesse estágio teve duas coisas, três coisas muito pitorescas para contar, né? Na frente do forte tinha uma ilha, que eu não sei se a gente ia de barco ou a gente ia de ponte. Eu acho que a gente ia numa pontinha. Não me lembro bem. E uma vez... E lá nessa ilha tinha um tipo de uma sobrevivência na selva ou coisa parecida, né? Então, tinha um negócio que chamava... Era uma corda que eles colocavam de uma árvore à outra. Então, você tinha que ficar deitado na corda, com a perna esquerda enganchada na corda, e a outra pendurada, né? Ficava mais ou menos assim, para dar equilíbrio, né? Sem rede embaixo. E aí você tinha que ir puxando para passar de um lado para o outro. E embaixo, um puta de um abismo. Nossa! Uma merda danada. E eu estou lá, né? Puxando a corda. No meio do caminho, a minha gandola... A gandola era a blusa... Abre! E eu começo a raspar a blusa na corda. Cara, eu já não estava aguentando mais uma puta dor. Eu estava com o meu preparo físico mais ou menos nessa época, né? E eu me lembro de ter pensado... Eu falo assim, acho que eu vou morrer. Foda-se, eu não vou conseguir aguentar. Eu não vou me largar aqui. E os caras te pressionando. Vai, filho da puta! Vai, tenente babaca! Vamos! Anda! Aí eu me enchi de força, né? E falei... Ai, fui! Quando eu cheguei, eu estava banhado de sangue aqui, assim. Tudo banhado. Nossa! Essa foi uma... Teve caso de alguém que morreu fazendo isso? Não, que eu saiba, não. Um colega... Tinha uma outra que chamava Falsa Baiana, que era duas cordas paralelas, que você punha o pé numa e essa... E um cara caiu lá, mas não acordou. Ele quebrou o braço, parece. Colega meu também. Quantos metros eram, mais ou menos? Eu morria de inveja dele. A queda era quantos metros? Não sei. Era altinha, viu, cara? Você olhava bem lá em cima, assim. Ele caiu meio que na mata e tal, né? Então, foi bem, né? Nossa! E a outra coisa... Doutor, mas esse episódio aí foi logo depois que terminou o CPOR? Foi... Então, terminou o CPOR em dezembro, foi em julho. Ah, tá bom. Foi imediatamente depois. E aí, tinha uma outra que... Essa eu não conseguia fazer, que era vocês pular do jipe com o jipe andando. Então, tinha uma técnica... Nossa! O Jean Jones aí, né? Aí, tinha uma técnica que você pulava e continuava andando. Eu nunca conseguia fazer isso. Eu sempre pulava e me enrolava, me machucava todo. Aí, eu desisti. Os caras... O guarda ficou puto comigo. Ah, você devia ter chamado um dubleu. Um dubleu. Mas não era como... Não estava correndo muito, estava? Estava mais ou menos, cara. Uma corrida... Não dava se você não tivesse técnica. Se você pulasse sem técnica, você caía. Não tinha jeito. Nossa! E eu não conseguia aplicar a técnica e cair. Você sempre caía. E aí, rapaz, é assim. Do exército foi isso. Durante todo o tempo, voltando para a política, era muito distante. Muito distante. A gente mais ou menos sabia que tinha as coisas. No Estadão, eles já lançavam os Lusíadas. Você sabe disso, Dimitri? É, sim. Quando eles iam censurar uma notícia, eles mandavam um trecho dos Lusíadas. E o Jornal da Tarde... Ah, receita também, né? Colocavam receita. É. Então, a gente tinha isso. Uma vez aconteceu um episódio muito interessante também. Eu parei no ônibus mais longe e estava vindo a pé pela tutoia, fardado, na hora do almoço. Foi um dia que eu saí cedo, né? Aí eu estava passando... Aí o guarda que estava... O cara que estava dando guarda lá na PE falou, faz continência aí, ô! Eu falei, eu não vou fazer. Você que tem que fazer continência para mim. Eu sou mais antigo que você, né? O aluno era mais antigo. Faz aí, você não tinha... Começou uma puta bate-boca e tal. Aí eu sempre fui da paz... Vai logo! Vai logo! Eu falei, tá bom. Você quer guardar as continências aqui, ô! Tá, vai, se fuder e ir embora, né? Mas era assim. Media força, né? É. E ele estava lá dentro, né? Na PE. A PE ia caçar terrorista, né? A PE era o mais temido, né? A PE que matou o Marighella e tudo mais aí, né? Mas a gente... Só uma... Eu tenho uma dúvida. Eu tenho alguns colegas que fizeram CPOR e aí eles estavam na Escola Superior de Guerra. Tem alguma relação CPOR com a Escola Superior de Guerra? Eles convidaram você? Como é que é isso? Você sabe? A Escola Superior de Guerra é um tipo de um... É um tipo de uma especialização que você faz no âmbito do Exército, tá, irmão? E eles convidam alguns civis ou alguns caras da reserva para fazer. Ah, tá. Para você ser general, por exemplo, você tem que... Uma das mínimas coisas é fazer a ESG, né? Quando você terminar o CPOR, você poderia ficar mais quatro anos chamando oficial... Como oficial da reserva, mas atuando. Aí você ia para o SNI da época, o que é ABIN hoje, ia para alguns lugares. E ganhava uma puta grana, né? Ganhava grana de tenente. Eu não fui, mas teve alguns colegas meus que foram. Alguns desses caras fizeram a Escola Superior de Guerra. E tem o marido da Rosalinda, da Nina, nossa prima, parece que fez, né? Que a gente sempre vê ele na internet. O Mané. É, parece que fez. Alguns civis são convidados. Eu não sei como faz para ser convidado ou alguma coisa assim. Porque eu tinha um colega lá na Rodia, que ele era da Escola Superior de Guerra. Acho que tinha mais que um. Acho que tinha uns dois ou três. E é um treinamento interessante, viu, de bom? É um negócio, assim, bem legal aí. E a nossa vida, para nós, eu mesmo, assim, fazendo exército, estudando na USP, para mim, talvez, pela minha alienação, ela era muito, muito realmente longe, essas coisas. Era como se fosse um filme que passava. Agora, o lado que eu queria destacar e que o Dimão já antecipou, o Brasil, a gente viu o Brasil crescendo, cara. Eu também, eu tinha convite de emprego na escola para cacete, né? Eu não fiquei um minuto desempregado, né? Eu fiz estágio numa das principais empresas de informática da época, que era a Prodan, né? Acabei ficando na Prodan, depois fui trabalhar no Itaú, tudo isso, até 77, 78, né? Tudo isso. E tinha empresa, tinha o esquema na nossa época de ser procurador do Estado, né? Que era procurar emprego pelo Estadão, que era o melhor lugar para procurar emprego era no Estadão. Eu procurei. E o caderno, o caderno de emprego, Dimitrinho, era uma coisa absurda todo domingo, né? Então, a gente via o Brasil crescendo mesmo, assim. A gente via o Brasil crescendo, o Brasil se desenvolvendo, então, em tecnologia, em comunicação. O Brasil, óbvio, que deu um salto depois com o Fernando Henrique. Mas, nessa época, a primeira transmissão ao vivo foi na época do regime militar, que foi a Copa do Mundo de... A transmissão direta internacional foi a Copa do Mundo de 70, né? Era branco e preto, mas era de boa qualidade. A telecomunicações cresceu de uma maneira brutal, né? Eu me lembro que, nessa época, um pouquinho antes, para ter um telefone era uma aventura. Eu ganhei dinheiro, eu e meu sócio ganhamos dinheiro alugando o telefone. A gente tinha uns dois ou três alugados. Mas isso foi depois, né? Então, mas é, quando começou o negócio, logo depois parou. Ainda mais que a gente tinha reserva de mercado também, não era? Não, mas o telefone, como era estatal, ainda era ruim, né? Era, não tinha infra para botar muito telefone. Você tinha que entrar nos tais planos de expansão ou comprar no paralelo, que era um investimento isso aí. Posto de gasolina era reserva de mercado também, você comprava. Quase que eu comprei um, eu fui ver para comprar, né? E era muito difícil isso daí, era reserva de mercado mesmo. Mas esse milagre econômico, era porque o Brasil estava se endividando, né? O pessoal estava, por baixo do pano era isso, estava se endividando e estava sobrando dinheiro. Não era isso? Sim, também, eu acho que sim. Se você estava se endividando e estava criando, alimentando a inflação que veio brava depois, né? Estava gastando, devia estar imprimindo dinheiro e tudo mais. Mas acho que é verdade, sim, Dimitri, tem isso aí. O Delphi Neto, por exemplo, hoje ele é comentarista de economia. É impressionante, o cara sabe tudo, né? A inflação na época desse camarada era um absurdo, né? Como eu ganhava um salário razoável na época, eu guardava no tal do overnight. O Dudão lembra dessa história aí, pô? E eu ganhava muito dinheiro, porque a gente fazia uma cotização entre os colegas da Ródia para aumentar o pacote de grana e depois a gente conseguia uma aplicação muito rentável na época. Eu me lembro que uma vez eu fiz um cálculo, rapaz. Essa inflação, eu ganhava quase 20% a mais do que o salário nominal por causa da inflação. de aplicar o dinheiro, de negociar, sabe? De pagar 15 dias depois. Era uma coisa de louco. E ainda perdia dinheiro, né? Você ganhava 20% de dominar e comprava menos, né? Agora, eu estou achando que aí está muito mais para frente. É, mas é mais para frente. Vamos voltar um pouco. Sim, é. É, vamos voltar um pouco, né? Porque as coisas foram evoluindo, Dmitry, então tinha emprego realmente bastante. Na minha área de informática, foi um passo, assim, muito importante, muito grande. Só que em 78, depois dá uma olhadinha em 78, 79, veio o primeiro grande choque do petróleo. O que aconteceu? Teve a porra da guerra do Yom Kippur lá no Oriente Médio. E aí os árabes, foi quando criou-se a OPEP, fizeram um puta de um boicote de petróleo. E aí as coisas começaram a ficar um pouco difíceis. Então, a partir da década de 80, que dizem que a tal da década perdida, começa no fim das décadas de 70, e aí já começa a ter dificuldade de ter emprego e de tudo mais. Então, eu diria que a gente pegou um rabicho, assim, muito bom. Depois começou a desgraça. Aí começou a economizar petróleo. Aí teve época que não podia abrir posto de gasolina no fim de semana. Tinha uns vouchers de petróleo. Como é que chamava? Não, mas isso eu não me lembro. Vouchers de petróleo? Não, o que tinha... Tinha uns negócios que depois você podia retirar. Ah, sim, sim, sim. Reguleta? Não, eu chamava... Tinha, sim. Você podia depois desgatar. Depois de sono, podia desgatar. Mas era louco. Para pagar tudo isso, teve sim, a dívida pública aumentou. E o Delfim Neto falava, para resolver isso, vai precisar acertar a dívida pública e tudo mais. Isso teve. E nessa época... Nessa época foi... Eu tinha acabado de entrar na roda. Eu tinha menos de dois anos de roda. Então, foi já a primeira crise, logo de cara. E aí começa, na cronologia, começa isso. E aí começam as coisas a ficarem um pouco mais difíceis, começam a já ter um pouco de desemprego. E começa a fase da abertura no Brasil. E aí o pessoal começa a voltar, o Brizola começa a voltar, o Gabeira. O Gabeira logo faz aquele famoso livro. O que é isso? Companheiro. Aí começa esse processo. Esses caras todos viram estrela. O Sarquis, o Gabeira, o Betinho, o irmão do Enfio, lá da música. E aí começa uma fase muito interessante no Brasil. O Brasil pobre, já com crise, já com inflação, o cacete. E a censura acabando. Morreu o Herzog, você falou, em 1975. Então, já era o começo da abertura. Por isso, a morte do Herzog meio que antecipou essas coisas. O Geisel já era o Figueiredo. O Figueiredo ficou meio puto. Era o Figueiredo? Era o Geisel. O Figueiredo ficou a partir de 80. Não, era o Geisel. Ficou meio puto com isso. Exonerou, acho que, o ministro aqui do Segundo Exército. Foi um negócio meio mal parado. E aí começa o processo de abertura no Brasil, que tem um grande efeito que eu me lembro muito bem, que foi a direta já. Você nasceu quando, Dmitrinho? Em 1977? Em 1971. Mais ou menos por aí, mais ou menos. É sempre uma encógnita. A direta já foi em 84. Não precisa saber quantos se lembraram. Eu lembro, eu peguei muito, essa época da direta já eu peguei muito. E a direta já foi um movimento impressionante. Impressionante. Quem acabou não dando certo, mas... Quem fez a tal da emenda Dante de Oliveira, que foi o maior impacto no Brasil, porque o dia que o Congresso votou contra a emenda, que era como falavam as contadas. Aí chegou no dia da eleição aí, nada. O governo ganhou, perdeu as diretas já. Essa emenda era candidato, eleição direta, para presidente da República. Era direta já. Aí teve mais uma eleição indireta. E o candidato do governo era o Maluf, já era um civil. Veja você, era o Maluf. E aí o Tancredo ganha as eleições. Ganha, olha só, era indireta e a oposição ganha. É óbvio que, na época, a Arena tinha só dois partidos, Arena e MDB. E muita gente da Arena acabou votando no Tancredo. Então, praticamente, estava decretado o fim da ditadura. Que aí começa. Só que, economicamente, estava desastrado já o Brasil nessa altura. Essa foi uma das teorias da ditadura. E aí foi isso, né? Estava tão quebrado que, se os militares continuassem, eles iam se dar mal lá. Então, eles resolveram abrir. Não foi isso? O que você acha? Não sei se foi isso, não. Mas será que eles não estavam cansados também? E talvez... Porque, porra, foram... Quanto? 64 até 85? Até 89, né? Até 89. Porque aí já mudaram os militares, os generais. Tanto é que hoje não tem praticamente ninguém vivo da época, né? Dmitry, a minha visão que eu vejo, assim... Eu não sei se eles cansaram. Eu acho que muita gente lá não era muito adepto a tomar o poder, a ficar o poder. Tinha um núcleo que talvez quisesse, sim. Mas tinha alguns que queriam voltar à normalidade. Eles acabaram... Para mim, posso estar redondamente enganado. Diferentemente desses caras de hoje que querem tomar o poder para pegar grana, para se perpetuar no poder, eles tinham medo desgraçado do comunismo. Não se esqueça que nós estávamos em plena Guerra Fria, né? Os Estados Unidos apoiando todas as ditaduras militares. Então, eles entram aqui... Eu acho que tinham medo que o Jango pusesse o Brasil no comunismo, né? Amigo do Che Guevara, amigo do Fidel Castro. Então, para mim... Você acha que era legítimo esse medo? É. E aí... Diferente de hoje. Hoje, esse inimigo invisível comunista que não existe, é diferente. Na época, você acha que era legítimo mesmo? E tinha, não era legítimo. E era legítimo. Você assistiu o diário da motocicleta, né? Sim. Então, era legítimo. O Che Guevara saiu lá de Buenos Aires e foi até Cuba. E era super legítimo. Tinha guerra. O tio da Regina, irmão do pai da Regina, foi morto no assalto de banco para roubar dinheiro para a causa. MR8, aquelas coisas. E era muito legítimo. Agora, imagine... Bom, tá bom. O Brasil ficou meio quebrado. Agora, imagina botar o... Quem? O Zé Dirceu para tomar conta nessa época. Ou... Não era o Lula ainda. Quem era o outro bom lá? O Zé Dirceu, do Partido Comunista, irmão? Ô, meu Deus do céu. Não, não. Como é que chama o... Qual o cara do... Prestes. O Prestes? Não. Mas ele não botou o Prestes. O Brizola. Olha o que o Brizola fez no Rio, por exemplo, né? Ficou amigo das milícias. Então, cara, o Brasil é todo meio torto, né, cara? Eu não sei dizer. A gente não sabe qual solução era pior, né? Qual solução era pior, né? Melhor não tem. A gente não sabe qual é a pior. Eu acreditava muito... Agora você vai me matar, né? Eu acreditava muito no PSDB, né? Eu sempre votei nesse estilo das pessoas. Eu também. Eu também. Então, eu votei no Covas. Depois votei no Fernando Henrique. Ah, mas aí vocês estão mais centralizados. Eu não sei o que você votou, Fernando Henrique. Eu sou meio centro-esquerdo, assim. Eu acho que tem coisas que o Estado tem que suprir, né? Fazer um tipo de uma rede de proteção, né? Mesmo que eles são... Essa é a ideia, Dudão. Esse gancho é muito bom. Essa é a ideia do coronavírus, né? Depois, talvez, nós vamos fazer um podcast falando disso, né? Mas você imagina a importância do Estado nesse momento. E se ele tivesse... Bom, então, o Estado, talvez... A melhor resposta... Alguém perguntou para o Bruno Covas, né? Qual é o tamanho ideal do Estado, né? É o que... É o necessário, né? Porque, claro, o Estado não pode tomar conta de hotel, como eu tinha na época que eu trabalhava, né? Não pode tomar conta de hotel, mas também deixar assistência médica no Brasil está se mostrando razoável, né? Não é uma maravilha, mas todo mundo tem assistência, bem ou mal tem, né? Com problemas, faltando insumos, etc. Então, acho que... Mas nós vamos discutir isso num outro podcast, né? Essa questão é outro assunto. Mas eu concordo plenamente, Dimão, que é isso sim, né? E aquela fase foi assim, então, cara. Então, eu passei a minha vida inteira meio de esquerda, depois que eu entendi um pouco, achando que os militares eram todo mando de filho da puta e tudo mais. Mas, à medida que você vai ficando mais velho, você vai tomando outras consciências, né? O Churchill tinha aquela velha frase, né? Se você, até os 30 anos, você não for de esquerda, você não tem coração. E se você, depois dos 30, for de esquerda, você não tem cérebro. Mas eu acho que tem que ter um meio tempo. Eu acho que as forças do mercado têm que participar, têm que fazer muitas coisas. E alguma coisa o Estado tem que suprir, né? Uma parte de saúde, educação, segurança, né? É, Dudão, porque a medicina no Brasil, nós já falamos muito, já discutimos muito. Estou fazendo resenha, tomando cerveja sobre isso, né, Dudão. A estrutura de saúde no Brasil, ela vai ter que mudar. E talvez seja a hora agora, né? Porque não é possível, né? Porra, eu já dei esse exemplo ele vezes, né, Dudão? Já que falei para você. No Canadá, eles fazem um ou dois ultrassom para grávida. Aqui no Brasil, eles fazem doze, pô. Se não precisar mais, pô. Isso é uma aberração, né, pô. Isso tudo tem custo. Isso nós tudo vamos ter que rever. Isso daí não vai continuar. Tenho certeza que não vai continuar. Como fazer? É uma outra questão aí. Mas tem corrupção envolvida, tem uma mesquinharia, né? O modelo talvez não seja ruim, mas é isso aí. Mas é isso aí. Dessa fase negra do Brasil, ou não tão negra, talvez, acho que minhas recordações são essas, Dimitri. Assim, agora deixa eu fazer uma... Por exemplo, lá na época que você estava no exército, você sentiu uma certa lavagem cerebral, alguma coisa assim? Tipo, ah, o comunista... Ficava direto isso? Diariamente, cotidianamente. Como que era? Era uma porcaria, comia criancinha, quase falavam isso, né? Mas vai ver lá como é que é lá fora, ver isso. Olha como... Compara a Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, por exemplo, né? Se esses caras fossem tão bons, não tinha problema de alimentos, como tem na Rússia. A Cuba só sobrevive por causa do investimento que na época a União Soviética faz, né? Então, era uma lavagem cerebral total, completa. Completa, diariamente. Mas isso é parte da sociedade, né, Dudão? Esse negócio virou cultural. A própria sociedade pensa um pouco assim, né? Porque, pô, é claro, eu brinco até de vez em quando. Eu nunca vi alguém fugir dos Estados Unidos para Cuba. Nunca vi. E nem para o México. Sim, não, mas o que eu estou dizendo é ir lá dentro mesmo, né? Se essa lavagem ir lá era mais intensa. Tinha demais mesmo. Era o dia inteiro isso aí. E questão de tortura, essas coisas? Você ouvia falar alguma coisa disso? Nada, nada, nada. Para mim, isso era grego, cara. Nunca ouvi falar. Assim, nunca foi falado. Não é que foi negado. Nunca foi falado. Então, pouco sabia eu. Naquela época, pouco sabia eu. Eu vim saber já na faculdade. Já no 74, que eu comecei a ouvir falar mais disso aí. Mas nessa época eu não ouvia falar, não. Não ouvia nada de tortura. Eu ouvia o contrário, né? Que os caras comunistas eram muito ruins. Que matavam quem via pela frente. Atirava bomba nas guaritas, né? Então, fica atento aí na guarita, né? Porque senão eles podem atirar uma bomba e sair correndo, né? Tanto que eles fechavam um pouco. Todas as... O exército naquela época, Dmitrinho, eles fechavam meia porta e eles punham os cavaletes, assim. Todos, todos os exércitos. Inclusive o CPUR também punha. Meia rua, assim, sabe? Teve caso de bomba ou era só um medo? Teve alguns casos, né? Que aconteceram aí, né? O Marighella teve assalto de banco. Teve essas coisas de exército. Não, lá é. Lá que você ouviu falar que aconteceu com algum próximo, alguém próximo. Não, não, não. Acho que teve caso de um cara tentar entrar aqui na Rua Tutóia e metralharam, né? E eu não sabia... E não soube se eles eram bandidos ou mocinhos, né? Agora, um lado ruim dessa coisa toda, Dmitrinho, porque a censura era uma coisa muito ruim. Hoje a gente fica meio bravo com a imprensa, algumas bobagens que eles falam, mas realmente a censura é muito grave. E para fazer um contraponto aos dias atuais, teve uma crise muito séria, acho que 74, precisa ver a data, de meningite. e você não sabia nada da meningite e era uma coisa muito grave que estava acontecendo. Morria gente para cacete. E não podia você estar pegando ônibus e você pegava ônibus aí por causa da censura. Então, veja você que gravidade que tinha essas coisas aí, né? A história se repete, né? É. Pelo menos agora não tem censura, ao contrário, né? Pelo menos. Agora tem um exagero. Tem gente querendo, mas, por enquanto, não tem. Não, acho que não. Mas agora a mídia precisa dar um jeito também, porque a mídia está muito... Falando em censura, a grande musa da censura foi aquela censura chamada Solange, não sei das quantas. Você lembra dela, João? Eu lembro desse nome, irmão. Ela prendia e mandava soltar. Ela está viva ainda em Ribeirão Preto. E eu vi, mas ela parece que deu uma entrevista. Não sei se foi para Folha, alguma coisa assim, sabe? Eu queria ver essa entrevista. Parece ter sido muito interessante. Não, mas conta aí. Mas eu não sei, eu não sei. Eu ouvi um comentário sobre a entrevista. Eu vou dar uma procurada aqui. Pode ser interessante. Mas eles faziam verdadeiras barbaridades, né? Eu mandei para vocês aquela lista de músicas censuradas, só para dar um exemplo, né? Eles censuraram o Tirolóvaro, né? Por quê? Porque ele escreveu... Na licença poética, ele escreveu errado lá o teu... Como é que ele é? Bom, ele tinha algumas palavras erradas. Então, se escurou o Tirolóvaro. O Tirolóvaro, né? Então, é, coisas assim. E era verdadeira essa barbaridade. Parece que os caras eram burros, viu? Porque eu vi um documento da censura. Andei pesquisando sobre esse negócio de música censurada, né? E tem lá o cálice, né? Ela riscou a palavra cálice e escreveu. Calecer. Era isso que o cara queria falar. Era tudo sem sentido, né? Não fazia sentido. Era maluco. Era maluco. Você lembra do Oswaldinho, de mão? Que era amigo lá da família da Regina. Era um cantor. Esse Oswaldinho, o Dimitrinho, ele ganhou quase todos os festivais de Mugi. Ele morava na casa da avó da Regina. Era um cara bom. Ele é cantor. Ele virou cantor, né? Hoje é um cantor de música caipira. E ele foi chamado na censura. E levou um... Falou, cara, para de fazer música, de ficar tocando aí. Deu uma hora enquadrada nele. E ele era um cara de Mugi, né? Isso daí... Quem mais foi chamado foi o Chico na época, né? O Glorioso. E aí ele ficou com o saco tão cheio que uma das músicas ele usou um pseudônimo. Foi a única. Julinho da Adelaide. Ele compôs sua música para... A música do Oswaldinho tinha algum teor político também? Como é que era? Tem. Aquela corda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Eu sei se tinha gente lá fora chamando... Confusão. Chama o ladrão, chama o ladrão. Essa está dentro da minha lista lá, sempre. Essa é o... Exatamente. Você conhece, né, Dimitrinho? Mas ela passou? Essa daí passou, não? Essa não passou. Passou porque era o tal de Julinho da Adelaide, né? Ah, pelo nome, né? É, pelo nome. Já era ele e já censuravam de vez. Deixaram passar, apesar de você. Depois cortaram, né? Deixaram, para a primeira vez, deixaram passar. Depois que ela fica famosa, que os caras começam a chegar... Esse e o bêbado, o equilíbrio. Por isso que eu não sei se deixaram passar, porque eu estava no final da censura, né? Não, é isso que eu te falei. Essa já foi na época da abertura, irmão. Foi o hino da abertura. Essa, você pode ver que foi. Né? Que foi a volta do irmão do Enfio, né? Choram Marias e Clarices, tal. Então, é... Essa é muito explícita. Essa é o hino da abertura. Muito explícita. Essa já não foi censurada. Na verdade, sim. Estava abrindo, né? Mas ainda era, acho que 78, não foi? Essa música? Por aí. Deixa eu confirmar. Era tal daquela abertura lente gradual que o Geisel falava, né? É. Tanto que ainda teve mais um presidente milico, né? Que foi o Figueiredo, né? Figueiredo. Figueiredo não estava nem aí, né? Ele não queria. Ele estava de qualquer jeito. É, aquela cavalgadura total, né? Eu vi uma entrevista dele. É interessante, viu? Até no YouTube. Uma das últimas entrevistas dele. Ele falou bastante coisa lá, viu? Mas é que ele falou, me esqueçam. É. 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 É muito interessante essa entrevista dele, viu? Ele contou uns causas. Ele não queria mesmo. Ele taca o saco cheio. Colocaram ele, mas para isso mesmo, né? Para trazer abertura mesmo. João Batista de Oliveira Figueiredo. De vez em quando, agora, você está associando o capitão com um pouco e eu, meu porra, faz mais ou menos o mesmo estilo. Não, ninguém no mundo faz o mesmo estilo, mas ninguém. O universo faz o mesmo estilo. É coisa inédita. Mas vamos mudar de assunto. Talvez o C.A. Sesco da Romênia, talvez. Pode ser. Pode ser, talvez. Bom, o que mais? O que mais você tem? Tem mais alguma coisa que você lembre aí? Acho que é isso, né? Eu acho que foi muito bom. Eu acho que isso deu uma... Foi uma história viva aqui que a gente teve no programa. Foi muito interessante. Foi um depoimento. Eu fico à disposição aí, pô. Eita. Aí não é? Ó, vamos fazer... Vamos fazer mais um podcast, talvez uma live agora, que a gente já entrosou. É, Demir. Peraí, mas a gente está terminando de gravar ainda. Meu pai bagunça. Não, mas eu estou... Eu sei. Eu estou... Muitas horas nesse vídeo. Negócio dele é bagunçado. Negócio dele é bagunçado. Eu estou comprometendo. É sem freio, então ele quer... Aí que ele quer bagunçar, meu. É. É o seguinte. Não, vamos fazer mais programa. Se com certeza tem outros assuntos para a gente fazer. E vamos combinar assim. Eu quero que o pessoal agora comente o que vocês querem, o que vocês querem sugerir, que assunto vocês querem que a gente traga aqui. O trio aqui. Vamos fazer mais programas aqui com o trio, que eu achei que foi muito legal. Rendeu muito o programa. Ficou bem bacana. É isso? Ficou bom. Quero que agora o pessoal participe, comente aqui na própria página do vídeo. Ou se você estiver assistindo em áudio, você pode mandar e-mail para a gente também. E é isso daí. Queria agradecer a vocês. E a gente vai, em breve, fazer outros programas. Então, sugiram aí. Sugiram assuntos. Pode abusar. Afinal, você paga bem. Então, estou bem... Todo mundo aqui é bem pago. Uma bela do cachê. Então, eu estou... Inclusive, quem faz o podcast também é muito bem pago. É bilionário. Falou, pessoal. Tchau. Um abraço para vocês. Obrigado para todos. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo. Vamos fazer mais. Muito bacana. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto